Como sempre distraída Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita Do seu corpo de pepô Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te contou na boca Do que eu passei Eu te dou o seu ritmo Mas quero você Você na porta da lua No meio de lua Meu tratão postal Meu corpo Meu espinal Meu espinal Meu destino continua Meu destino continua Meu destino Meu destino Meu destino Meu destino Meu destino Te filmei e você não viu É a coisa mais bonita Do seu corpo de pepô Pode parecer bobagem Meu destino 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 Obrigado.